Obrigado. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Não, 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 não. Tava Zuma e Badomeyda Eeeeh Sato Amã, pastor Paul Lusley, Tava Zuma e Badomeyda Eeeeh Ira, des PPI, des PP, Bakuasi, Baroque, Santo Pétero, Sastola, Fule Tava Zuma e Badomeyda Eeeeh Ira, salawa hada, moroibazi ufa, uriade, Bakuasi, Baroque, Santo Pétero, Asstatola, Fule Tava, Fule Tava, Eeeeh Mijabamai Ba Mi bolo bolo gada, dananea, dadami na Fakole kaoneima Duh La ba et na, a do, madou, ma ne ya da, ne fati ba da dami Muuuaaa Ba Bumeno manan, ra, chatou amour, ba zawa toi e aí e aí e aí o que o que fala é amigo um o que o que está aqui o que o que o que está aqui um qual é o que você está aqui para mim o que está aqui quase que não o que está aqui o que está aqui no Amém. 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 o meu pai, a gente já deixa o meu pai é simbólico então, eu grava-lhe simbólico aja glútea o meu pai, eu te digo eu peguei de mim o pai e pesquisita eu vivi a pola do ano amar eu sou mal olarak a palavra ovas foi aqui mas há um acaba de ver o que é oi 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 Amém. 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 Obrigado, irmão. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Uma, uma, duas Há, há, há Há... Há lá yá Datá la vó iá A CIDADE NO BRASIL 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 Nifo sumanye Bani Uma Siloma Satuama Uskub Uskubad Sibolga Yang gulia Maksimur Francisco Doama Saskubad Sibolga Nifo sumanye Bani Uma Siloma Pater Fikjen Uskubad Sibolga Nifo sumanye Bani Uma Siloma Pater Dekanus Dekanatunias Nifo sumanye Bani Uma Siloma Kasatwa Mapastor Si Berkenan Hadir Pada Mereka Dekanatunias Agurombongan Mereka Bani Uma Siloma Nifo sumanye Bani Uma Siloma 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 Bani Uma Sil Boeing Bani Uma Siloma Sinodem Kuskupan Memang Tefautu Padra Ni uau e fagul Umar Iadaan Jadi mamane amat kuskupu Ya aga ade Nalawa ia badau Abena nasa Balita Le silima pake Abena nasa pake Tapi No imafalua Bano powetangan Bano madukum Pula yanan Namago uskupu Namago pasto Siso Ba Kwasi Mege ifaema Satwa ma pasto paroki Hadiyah Hadiyah di no'alua Memang amat Ha' 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 Abaid Da' Tualama Kalo Ma'ilah Babot Kodudu E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que nós precisamos fazer para nós? Maka Boi Olif Istã Menotoubali Paróki Simoho Dania Ba Febu umã Paróki Talaf Harus Bangga Itã Tobali Katolica Hewãi Leatul Itã Hewãi ide-ide Itã Tapi yang Itã Harus Bangga Harus Semangat Menjadi Katolik Teputangan Boi Mindir Itã Ketangga Boi Mindir Itã Satu Pintu Stasul Yami Ramai Radina Itu Sudah Dipikirkan Nosul Barikap Teus Kupat Pasti Dalam Waktu Dekat Susten akan Adil Disini Maka Semua Umat Harus Mendukung Semua Umat Harus Memperhatikan Supaya Ira Susten Tidak Kelaparan Tidak Susah Ditempat Yang Berikut Kalau Juga Dibutuhkan Sekolah PKSD Kalau Kita Bersemangat Nasul Wahasabua 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 Untuk Kebaikan Untuk Kesejahteraan Umat Di Paroki Sibohong Paroki Talahu Ade Bermahemono Sonasa Bimbingan Dan Marahan Maka Saya Akhirilah Dulu Bimbingan Dan Marahan Ini Tapi Jangan Lupa Tadi Pastor Paulus Jaya Mengatakan Bahwa Kemandirian Termasuk Nama Ivan Tadi Dari Tokoh Umat Kemandirian Sudah Mulai Tampak No Oromaya Moroibala Umat Maka Boy Olif Kita Hadiah Cita-cita Gereja Keusupan Sibolga Menuju Gereja Yang Mandiri Solidera Membebaskan Bahi Jaya Harus Tak Bentuk KBG Maka Pasti Parogi Sibohudania Aroh Kuat Maka Mari kita Dukung Nanti Para Pastor Di Tempat Ini Supaya Meskipun Meskipun Parogi Ini Bungsu Paling muda Tapi Harus Cepat Berjalan Harus Berlari Supaya Cepat Maju Dan Berkembang Setuju Baik Kalau sudah Setuju Maka Saya Akan Menghibur Kalian Omasino Manune Omasino Manune Kau 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 Pak Fikjen Pastor Paulus Moroibah Parogi Simoho Parogi Talaf Mengandalkan Amin Tepat Buk Raja Antih Tepat Ahli Amém. 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 Amém.